Atenção A forma Não passou A criatura Não E a mim Se abençoou Se aliviei Por contar O sonho Não Não Depois de ti Aprendi Que o tempo Não espanta Por este Pai Será de mim Quando o teu amor Volta Bate o tambor De pé apachado Há-me calor De madrugada Que eu só Quero parar A envirar E eu tenho Que o tempo Não espanta Memórias De quem Se o que é Que será de mim E acordei Que o tempo Não sopra Não sai Para o homem Quando o teu amor Volta Depois de ti Aprendi Que o tempo Que o tempo Não espanta Memórias Nem caí Se quer Será de mim E acordei Que o tempo Não sopra Não sai Para o homem Quando o teu amor Volta Quando o teu amor Volta Se inscreva no canal Se inscreva no canal